Música A presidenta Dilma Rousseff anunciou um conjunto de medidas voltadas a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Complemento do Bolsa Família, construção de creches e ampliação da cobertura do programa de saúde. Estes são os três eixos da ação Brasil Carinhoso. Veja como foi a repercussão. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores projetos já visto em toda a história do nosso Brasil. Eu que sou de uma região que tem uma deficiência muito grande com relação à alimentação, com relação à educação. A gente vem agradecer de coração ao governo federal quando pensar num projeto que vem erradicar a pobreza, e enradicar a necessidade humana, principalmente nas crianças de 0 a 6 anos de idade, que é a nossa grande preocupação, a questão da desnutrição, a questão da pobreza realmente que existe na nossa região. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.